O kit da Fachini da grade infantil vai desde o tamanho P até o tamanho 8. Esse kit tem a referência de número 22. São 40 peças, sendo 26 conjuntos e 14 peças avulsas. Ele é tanto do feminino quanto do masculino. Dentro da grade do feminino são 14 conjuntos e 9 peças avulsas. O avulso sendo vestido, bode ou camiseta. Na parte do masculino são 12 conjuntos e 5 avulsos. O avulso do masculino é o macacão baby ou camiseta também. O valor total desse kit é R$ 1.404, ficando então o valor por peça de R$ 35,10. R$ 0,13. R$ 0,13. Tchau.